Fala aí meus amigos, muita chuva na obra, mas isso não vai impedir de nós trazer várias dicas para vocês hoje, hein? Antes de iniciarmos o vídeo aí, eu quero te pedir que deixe seu like, porque o vídeo hoje é top. Várias dicas falando sobre como deixar sua parede perfeita, igualmente está ali, ó. Parede perfeita de bloco de cimento, hein? Então, um grande abraço, sem mais delonga, bora pro vídeo! Fala aí meus grandes amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos passar um macete muito importante para a sua casa aí, beleza? Vocês podem observar, nós iniciamos aqui já o levantamento de blocos, e eu quero passar alguns macetes para vocês aqui neste pedaço de parede aqui. Choveu na obra pessoal e está vindo muita chuva, então a tarde não vai ser possível trabalhar aqui, mas eu vou gravar esse vídeo para vocês. Pessoal, só que antes de nós iniciarmos o vídeo, eu quero te pedir o seu apoio aí com o seu like. Você clicando aí, você já deixa o seu like e já nos ajuda bastante, beleza? Então já deixa o seu like aí, porque o canal está trazendo vídeos todos os dias para vocês. Sábado e domingo, principalmente, nós não deixamos de mandar vídeos para vocês. E se você comentar também, vai ser muito importante, porque só assim eu vou estar sabendo o que vocês estão querendo aí no nosso canal, e o que estão satisfazendo vocês ou não, belezinha? Bom pessoal, primeira dica aqui da nossa parede perfeita vai ser o seguinte, cortar pedaços com a maquita, mesmo sendo blocos de cimento, eu aconselho cortar os pedaços com a maquita, por quê? Fica uma parede perfeita, olha para vocês verem, um pedacinho desse aqui, aqui nós vamos ter uns 6 centímetros de pedaço, se fosse cortado na colher não ia ficar tão perfeita, aqui nós temos uma viga de quase 20, eu creio que dá 20 centímetros aqui essa viga, esse pilar, perdão, então aqui toda cortadinha ela vai ficar retinha até em cima, beleza? Olha para vocês verem, pedaço aqui de ante 4 centímetros, a gente corta na maquita que fica perfeito, beleza? Essa é a primeira dica, segura aí o vídeo, continua no vídeo que está vindo mais dicas aí, olha para vocês verem aqui, toda cortadinha, os pedacinhos todo bem feitinho, esse aqui foi quebrado na colher, olha a diferença, olha a diferença de acabamentos, como é que vai ficar ali, não vai ficar tão legal, tão acabadinho, beleza? Então, primeira dica aí, corte seus pedaços com a maquita no seu bloco de cimento para você ter um serviço perfeito, pessoal, um acabamento top aí, beleza? Bora para a segunda dica, que é o seguinte, são as contravergas, contra as vergas feitas de tijolinhos, como é que foi feita essa contraverga aqui? Geralmente nós coloca a treliça, né? Geralmente nós coloca a treliça e arma a caixaria, mas como está chovendo, nós queríamos adiantar essa parede, mas a chuva também não deixou muito, mas olha o que nós fizemos aqui, nós pegamos essa barra de ferro, colocamos ela aqui, uma massa, suspendemos ela em cima da massa, lembrando que essa massa não tem barro nela, tá bom? Para quem usa barro aí como um aditivo de liga, não é recomendável essa técnica, aqui nós estamos usando o liga 10, beleza? É um aditivo de liga aí, então ele não tem problema ele entrar em contato com o ferro, o ferro não vai em ferro já, mas se seu aditivo de liga for o barro, o barro vermelho, o que nós conhecemos aqui, esse tipo de barro, não vai dar certo essa técnica, porque vai enferrujar o seu ferro. Isso aqui vai ser feito travando todas as paredes da casa, por quê? Na altura de portas e janelas, na altura de janela, perdão. Por que que, pessoal, nós vamos ter um tipo de contraverga mais diferente? Nós vamos colocar o ferro passando em todas as colunas, olha, ele vai passar dentro de todas as colunas, e assim vai conectar essas três paredes em uma só, esses três pedaços de parede em uma só. Repara que aqui nós vamos ter três metros, três metros e três metros, que vai dar uns três e dez mais ou menos. Então, aqui nós vamos conectar com essa contraverga, Então, a nossa parede, ela não vai ser possível, aqui não vai ter rachamento. Como nós já falamos várias vezes aí, o rachamento sempre acontece aqui, ou aqui, nos cantos das paredes, nos cantos das janelas. Aqui, além do nosso bloco ser de 40 centímetros, já é um bloco muito grande, que vai ser muito difícil dar um rachamento aqui, dele vir aqui, para vir aqui e voltar aqui, vai ser muito difícil. Aqui já é mais fácil um pouco, porque aqui já ficou mais perto. Mas não vai rachar, por quê? Porque nós vamos ter esse ferro conectando todas as paredes aí, beleza? Dentro da coluna. Então, esse ferro, junto com esse tijolinho, vai fazer o papel de contraverga em todas as portas e janelas. Beleza, pessoal? Então, isso é a nossa segunda dica. Vamos ver se tem mais dicas aqui para vocês nesse vídeo. E é isso. Eu creio que já, por enquanto, é só isso mesmo. Olha para vocês verem como é que foi feito aqui. Aqui ainda nós vamos quebrar mais esse bloco um pouco, para que esse ferro, o concreto possa entrar até lá mais dentro. E vamos conectar também um pedaço dessa parede aqui, beleza? Então, é isso aí. Olha para vocês verem o resultado. Outra coisa é, quem for trabalhar com treliça, toma muito cuidado para não deixar colunas de 10, 12 centímetros. Deixa sua coluna aí de pelo menos 18 centímetros, beleza? Olha para vocês verem. daqui que nós vamos ter uns 22, mais ou menos. Aqui nós vamos ter mais uns 23 centímetros de coluna. Não, ah, mas a coluna é fina, Andrade. Não tem problema. Ela fica aqui, e uns 3 dedos, ou uns 3, 4, 5 centímetros, dos lados delas aqui, beleza? É melhor você fazer sua coluna larga, do que fazer ela fininha, e depois ela também vai trincar. Geralmente, o pessoal, quando enche coluna de treliça, trinca muito, porque eles usam muito fininha, beleza? Outra dica também é usar, mas nós vamos trazer depois, quando nós estiver enchendo, usar um concreto mais firme, mais mole, beleza? Usar um concreto mais mole, para que o mesmo não venha trincar. E é isso aí pessoal, a chuva começou, não vai ser possível continuar esse vídeo, mas vocês aprenderam bastante. Olha que coisa linda está a nossa obra aí, e aí vem a chuva, a obra está linda, olha, muita água na obra, mas é isso aí mesmo. Grande abraço, e até o próximo vídeo, espero vocês lá, falou! E aí pessoal, estou aqui na barraquinha, e ainda vou filmar aqui a chuva, para vocês, olha que legal aí, ali pessoal, nós ainda vamos estar terminando, aquele baldrame, olha, para vocês verem, porque nós não tiramos aquelas formas, a chuva não deixou, ontem acabou a brita, mas chegou hoje, não sei se vocês estão vendo ali, a brita chegou hoje, mas com a chuva não deu, então nós vamos terminar, aquele pedaço ali, de baldrame, nós vamos terminar ele todinho, beleza? Vai ser os três banheiros ali, e é isso aí, o andamento da obra, espero que vocês tenham gostado aí, belezinha? Bora só finalizar o vídeo aí, esperando a chuva cair. Aplausos. 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 Aplausos.